Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e no vídeo de hoje eu venho falar pra vocês sobre o fim das vendas oficiais do Master System da Tectoy isso mesmo, e eu estou falando desse Master System, que é o Master System Evolution da Tectoy bom, o Master System, essa é a última versão do Master System, o modelo que tem 132 joguinhos na memória compacto, bem simples, ele não tem mais entrada pra cartucho mas ele atende muito bem, é uma pena que esse último Master System está saindo fora de linha mas e aí, você comprou o Master System ao longo desses mais de 30 anos? o Master System foi lançado com o nome oficialmente de SEGA Mark III no Japão e ele veio para o Brasil trazido pela Tectoy, e a Tectoy fez um trabalho muito grandioso com o anime do Zillion, vendendo a pistola do Zillion e caras, daí pra frente só alavancou as vendas do Master System, firmou a parceria com a SEGA e daí entrou o embalo do Mega Drive SEGA CD 32X, a Tectoy, ela disparou, foi pro alto, foi pro auge da sua carreira lá nos anos 90 e aqui no Brasil a Tectoy não parou ao longo dos anos, foram lançados vários e vários modelos, tanto de Master System como de Mega Drive e eu queria ressaltar pra vocês aqui, esse aqui é o Master System Plug Play com 40 jogos da Tectoy esse aqui também é uma versão bem compacta, é uma versão moderna, ela vinha com o logo Tectoy e SEGA, os dois aqui lado a lado aqui mostrando que a parceria ainda continuava o Master System não foi apenas um console de 8 bits, mas sim, ele trouxe toda a magia de uma geração crianças que hoje são homens e mulheres puderam jogar o Master System e em 2017 a Tectoy, ela fez aqui, ela lançou o novo Mega Drive da Tectoy que é uma versão que tem cartão SD, né, que ela não tem os componentes originais da época mas atendeu muito bem o mercado e a sua última versão que é o Master System Evolution, esse sim ele também não tinha entrada pra cartucho, mas ele tinha 132 jogos, né incluindo os grandes títulos da biblioteca do console e também atendendo muito bem a galera que queria simplesmente jogar você que tá aí do outro lado, você chegou a comprar algum Master System ao longo desses 30 anos a Tectoy, infelizmente, ela não lançou mais o verdadeiro Master System que é esse aqui dos anos 90, né, esse aqui é o Master System raiz, né eu acredito também porque existe a falta de peça, os altos preços, licenciamento né, então acho que deve ter vários, tem N motivos pra não continuar a lançar esse mesmo, né mas e sim as variações, né, e como ela tinha os direitos ela foi lançando vários e vários Master Systems inclusive eu queria que você, que é novo aqui no canal, fazer um convite especial né, se inscrever aqui no canal do colecionador, tá porque aqui de tudo a gente fala um pouco, tá eu vou deixar um card aqui pra vocês aqui do teclado e do mouse da Tectoy por quê? Porque a Tectoy, ela está numa nova fase e nessa nova fase, meu irmão, eles entraram até na campanha de férias Tectoy, mano Tectoy tá on e tá de férias, pai dá um liga nesse comercialzinho Se joga nas férias Tectoy e faça a sua melhor jogada M30 com design clássico com até 40% de desconto em 7x de R$32 Se joga nas férias Tectoy, no site ou nas lojas Olha aí, pai, o comercial é zica, mano pra você que achou que o preço nunca ia baixar agora saiu a promoção do controle M30, né especial de férias, eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, né mas vale a pena dar uma passada no site da Tectoy eu deixei o link abaixo, né acredito que você pode estar assistindo esse vídeo bem depois de eu ter postado ele, né então fica aí, né tá sempre lançando uma promoção aí agora chegou a verdadeira hora conta pra mim o que você acha que vem agora? no site oficial da Tectoy não está mais disponível o novo Mega Drive de 2017 e nem o Master System, que no caso é o Master System Evolution o que será que vem agora? Tectoy, agora chegou a hora do novo videogame de vocês entrar em cena, né alô Tectoy né por quê? não sobrou muitas opções, né vocês não vão vender um videogame novo vendendo mais dois videogames velho então acredito que agora vocês estão abrindo espaço, né esticando o tapete vermelho, fi, ó é pra aplaudir de pé, borracha mas e aí o que vocês acham? vocês acham que o novo videogame da Tectoy vai brilhar? será que vai vingar? será que vai vender? será que é bom? a Tectoy passou esse tempo todo nós estamos desde o ano passado esperando um novo videogame e eles não falaram nada a única coisa que a gente tem até agora eu vou deixar um card pra vocês aqui, ó só clicar nesse card que foi o vídeo que eu falei de tudo de todas as informações que eu coletei, pesquisei sobre o novo videogame da Tectoy e o que será que ele vai fazer né mas a única atualização recente foi desse logo aqui que a gente não tem certeza de nada né mas emoções fortes podemos sentir aqui agora, né comenta aí põe seu comentário não deixa de se inscrever no canal e diz pra mim o que você acha sai o velho pra entrar o novo o novo videogame da Tectoy é o Brasil que eu quero põe no comentário e é isso galera eu vou ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo uhuuu agora mesmo com o Pix o colecionador nova chave link na descrição e que o fim da vida útil do Master System seja marcado com a glória do próximo videogame da Tectoy